Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou The Hobbs, mais nada, seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, que você tá procurando conteúdo do Warframe, achou rapaz? E aqui começa a nova temporada, você achou que ia ser, ah, vai demorar, ah, tá saudade do Babyframe? Chegou rapaz, chegou o Hard Babyframe, o que seria isso? Você viu o vídeo anterior, então você vai acompanhar aqui na versão Hard, vamos trazer aqui umas builds parruda, pros Maestria 10 fazer acontecer Estamos aqui com a minha nova cor, então ele foi emancipado, nosso Babyframe subiu de cor, estamos aqui com um pouquinho, quase um branco, um verde e um amarelinho E estamos aqui, essa aqui é o novo Babyframe Hardcore, beleza? Então é o seguinte, vamos lá fazer essa missão, mostra a build, né? Opa, é pra cá Seguinte, né? Vocês viram lá que eu liberei, tá? Temos aqui com a nossa nova cor, aí a Tchutchuquinha tá feliz Pintei você de novo, Tchutchuquinha, tá com a outra cor Ah, Tchutchuquinha, ó, ela tá aqui, tá, toda prateada, toda ali, feliz, bonitinha É, Tchutchuquinha, agora nova aventura, começaremos aqui, né, o Hard Babyframe Então assim, pra diferenciar uma série da outra, né, e assim, fora as cores, tá? Então a partir daqui, gente, você não vai mais me perguntar onde farmar tal coisa, tá? Você vai ter que já tá com as coisas bacaninhas aqui, pra seguir em frente, beleza? Então é o seguinte, vamos pra build, pra build, a build Hardcore, né? E essa é a seguinte, ó Estamos aqui com a nossa Sarin, tá, gente, ó Como tem uns bichos meio bravos lá, você vai precisar fazer a Umbra lá e colocar essas forminhas aqui, tá, gente? O que dá pra fazer aqui pra você não tá se preocupando muito? Dá pra fazer sem o Guardian, sem o Energize? E dá, tá? Então é o seguinte, vamos fazer uma troca aqui, pra vocês verem que dá possível jogar sem isso aqui, tá? Vou tirar o Intensify e o Evitality aqui Mas vocês vão ter isso aqui, tá, gente? Vocês vão ter, tá? Então faz, eu vou manter aqui, porque vocês, se tiver que tá com preguiça, tá? Porque é só fazer a Umbra, você vai receber isso aqui, tá? A partir daqui, as builds mais simples, você vai ter isso aqui, tá, gente? Eu vou trazer depois, talvez, umas outras builds, sim, mais simples, tá? Vou me escutando alguma coisa, mas Quem tá no Baby Frame já conseguiu fazer aqui E assim, também, gente, no modo Hardcore, o cara já vai ter feito, né? Libera todos os planetas e ter pego aqui, tá? Mas assim, só hoje, tá? Vamos lá, você vai pôr o seu Evitality normalzinho aqui, tá? E vai ter menos forma, tá? Vamos pegar o Evitality normal aqui, ó Só pra deixar vocês felizes, tá? Ó, nem tá tampado isso aqui E vamos pegar o Intensify aqui, ó Beleza? E aqui, gente, vai... Eu acho que isso aqui deve ir Não vai tantas formas, tá? Temos aqui, ó, alcance Eu acho que eu tiraria isso aqui, o Extender Vamos tirar o Extender, o alcance Vamos substituir isso aqui, ó Aí vocês vão conseguir comigo, tá? Ó, ó Deixa eu ver se cabe Eu posso trocar pra cá Pra não polarizar tanto Beleza? Então aqui, ó Essa aqui seria uma Buildzinha Tá? Mais suave Beleza? Mas você tem que ter o adaptador Adaptation Porque lá os bichinhos vão me levar mais parrudo Beleza? Vamos lá Então vamos fazer a primeira missão A Celtrinha aqui, tá? Ela mantém ali a mesma A mesma que eu fiz aquela hora lá Nada muito diferente do normal lá, tá? Tomo com o Acarius aqui também Tá? Aqui na Carius Hum, aqui Se puder significar pra vocês Talvez esse pistol Gambit aqui Você pode usar o outro pistol aqui, ó Vamos lá Aqui, ó Beleza? Aqui dá pra você fazer jogar com essa Buildzinha aqui E a nossa Zal, tá? A nossa Zal, vamos deixar Em vez de colocar Baby Build aqui Eu vou trocar de nome aqui Vou colocar Hard Build, tá? Hard Baby Hard, Hard Baby Hard Baby Beleza? Tá? Porque assim eu já sei qual que é a Hard Baby e aqui Beleza? Vamos montar essa vídeo aqui Deixa eu pegar aqui, ó Tá? Depois eu vou mudar aqui Eu vou deixar isso aqui Também com Hard Baby lá Beleza? Hard Baby Beleza Então vamos lá Qual vai ser a primeira missão nossa, né? Vocês viram o vídeo anterior, né? Como habilitar o que? Na navegação aqui, ó Tá? A gente tem agora esse novo modo Tá vendo, ó Ó lá Sistema Origem E o sistema Aço, tá? Então assim Você vai ter que liberar tudo de novo, tá? Então vamos na Terra E vamos dar o primeiro passo aqui, ó lá Extermínio Beleza? E vamos deixar o modo Solo Que é pra gente falar Porque o cara tá no Baby No Hard Baby Agora tem que constrói o nome O Hard Baby O cara é bom O cara tá no Hard Baby O cara passou por 122 capítulos lá Do Baby Build O Baby Frame E agora tem que Qual é o nome aqui? É a versão Já é a evolução Beleza? Vamos lá Extermínio Sarin Sarin aqui A bichinha Ó Leve o 101, 103, hein? Rapaz, e pra o parma Vai ser uma beleza Opa! E falta mudar a cor da minha nave É... Calma Vai voltar pra ela Criar a corzinha Essa aqui foi uma falha nossa Vai, calma Beleza? Vamos ao seguinte Leve o forte, hein? Zalzinha Tamo aqui com minhas cornovas Vamos ver Possui uma fúria arrojada É aqui, rapaz Você não conhece os babies Vamos lá Tá? Vamos lá Ó, você vê que já tá dando um mais... Mas vamos ver a Zal Vai ser a Zal Vai ser a Zal O Entra, beleza? A Celta já não tá dando tanta conta com isso aqui, tá? Mas... A Zalzinha, rapaz Ó Tá? Opa O Teno vai ter que ajudar bastante Aqui, ó Tá o modo mais... Ó Pra você ver que tá... Tá? Não é o mesmo jogabilidade, gente Tem que usar bastante o Teno aqui, tá? Ai, mas Teno é cachorra, não Vamos lá É um pouquinho mais Primeira missão, hein? Nem na outra foto eu fiz isso, tá? Um aqui Quatro Pra dar uma espalhada no veneno Olha lá A Zal tá batendo, hein? Ela tá forte, hein? Opa, temos aqui um Cuva também Mas eu não vou fazer Cuva não, não Eu tô cedo Vou fazer um Cuva no Radicore, assim? Opa Ó, gente Você vai ter que usar bastante O Teno, tá, gente? Pra dar uma escapada ali, ó O dano deles é doído Olha lá, Tchuquinha Ó Legalzinho Porque assim Nada Não é fácil não, viu, gente? Tô vendo aqui, ó Parece que tem um cooldown Magias Ah, tem um cooldownzinho na magia, gente Eu não tô precisando usar todas magias Beleza Mas aí Mas a gente não vai ficar Pode ter que ter um cooldown, magia Uau E o que você? Uh, olha só o vento Tô vendo aqui, ó Caramba, magia É Vamos ver depois Vai pra lá Ó O que vai ter que tá sendo muito essencial aqui Essen... Essencial aqui Tá sendo um Teno, viu? Depois eu vou tentar outras buildzinhas Tem um cooldown na magia, será? Bem que eu tô sem mana, né? O que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma bolachinha de mana Pera aí Tô precisando de volta da minha mana aqui, ó Vou colocar mais uma maninha aqui Os cachorrinhos vão vir aqui Os cachorrinhos vão vir aqui Tá Ó, o Nocter vai pôr piaba Vou colocar um podre, mano, aqui, ó Mas aí fica legal, gente É bem... Radicor, rapaz É Vidraceiro? É, é Vidraceiro no Radicor Vai ser uma beleza, hein? Esse aqui, ó Ah, esse aqui é o... É o cara do... Pera aí Tô tentando... Quase que eu pego a arma Quase Era o cara da... Quase Sai fora Tô pensando que... Eu tô batendo o bicho lá Vidraceiro aqui Vai ser Pankey Oi, minha vida Que não tá? Agora, como aí De eu usar isso aqui, um É, mas a gente não desiste, não Eu tô tentando fazer A maneira que esse vídeo não... É que eu vou ter que usar a célula Pra tirar esse jogo deles Mas tá tirando Vidraceiro aqui Ele tá ajudiado, hein? Oh, eu morri Mas eu matei ele O que ele me matou ali? Tem alguma coisa a mais aqui, gente Tira esse aqui Vou tentar o 2 aqui, pra deixar ele aqui Vidraceiro também vai judiar, hein? É, eu não contava com o vidraceiro aqui nesse level, né? Uh, capaz Ah, tem que tirar esse vidraceiro Tá fazendo demais Ah, ele ainda tá aqui com esse negócio de vida Aqui, ó Rapaz, não tá fácil não Mas tá interessante, gente Eu tô sentindo falta, sabe do quê? Da... Daqueles vitalhos Que vão pegar o vitalho, certo? É que esse bicho... Ah, esse tá maldito Vá, maldito Vai, vai O cara tá com vidraceiro ali É, o vidraceiro é... Dando tiro, qualquer negócio Vai Peraí, vai Esse tá mais me arrebentando aqui, ó Rapaz! É, realmente dando trabalho, viu? Mas tá divertido Ai, morri duas vezes já Meu, mas eu... Essa porcaria Pai daí Esse vidraceiro maldito Nossa senhora Meu, tá bem Poxa Ai, esse é o meu amigo Rapaz, tem que dar uma... Vou precisar de uns mods Um pouquinho melhor, gente Não vai poder ser tão simples A build aqui, tá? Vou ter que usar aquele vitality lá E... Eu não sei se tá tendo vidraceiro aqui ainda Não Não, gente, chujuca não Ah, tudo menos ela Deixa ela ficar viva aqui Ah, solta esse negócio aí Rapaz, eu pensei que estaria Pra ser mais fácil pra vir aqui Mas tá Poxa, o bicho não faz o bicho não Ó, realmente as armas vão... Ah, peraí, deixa eu ver Vê se você tá me atrapalhando Vai pra lá, filho Vamo lá É, eu acho que tem 103 agora Ó, a minha... A minha... A minha... A celta de que tá ali Tá dando conta não Vamos desafiar agora a Kades pra ver É, eu acho que tem que usar o mapa o bicho Pra dar um dano na cabecinha Ó, rapaz, eu vi... Olha isso Dano desses cara, meu Incrível Ele dá um dano absurdo, gente Caramba Vou ter que usar bastante o T na aqui Vai embora não, me ajuda Vai embora não É, talvez em um grupo fique mais fácil, né Mas vamos fazer aqui pra mostrar que... Vamo lá Ó, um dano das armas, por enquanto vou ter que dar uma mudada Esse aqui tá dizendo tudo bem em mim, meu Deixa aqui Ó, rapaz Tá, beleza Vamos trair porque a coisa tava pegando, gente Não pode ser uma buildzinha simples não Aqui vai ter que vir forte, viu Mas assim, dê pra fazer, né Mas... É, rapaz A build aqui Agora vou mostrar a build lá Tem que ser uma buildzinha mais forte Não pode ser uma buildzinha mediana não, gente, tá Mas já fizemos uma primeira missãozinha aqui Eu vou dar uma olhadinha aqui Que acho que elas tinham as baby buildzinha Hummm Não vai funcionar não, rapaz Você vai ter que vir aqui parrudo Parrudo Porque aqui o bicho tá pegando, tá Vamo lá Vamo lá, vamo fazer uma alteração aqui A celta e a carros E as armas primárias Elas não tão dando resultado Eu tô fazendo mais com a arma secundária, né Então pra fazer isso aqui, gente Vamo lá Vamo repensar aqui na build Tá Então esquece as baby build, gente Mode hardcore aqui, ó Vamo lá O que vai ser interessante aqui, ó Vou ter que voltar pra essa aqui, ó Pro santuário Tá vendo aqui, ó Voltar pra build santuário Deixar um guarda energize aqui Pra fazer muita diferença Com adaptation, tá Aqui Agora a arma Aqui também, ó Tá O arcane Tá fazendo muita diferença pra mim Do dano, tá Então aqui, ó Eu vou tá Trocando essa build aqui Eu vou ter que pôr o arcane aqui Apenas o arcane A gente vai ter que usar essa arcane O force, tá Pra gente tá fazendo Depois com mais força Pra esse fury point aqui, ó A gente vai ter que dar uma mexidinha aqui, tá Aqui eu sei que dá pra fazer, tá O que mais a gente tem aqui Dá pra mexer A arma, gente Infelizmente Elas não tão sendo eficientes lá, entendeu O que que a gente vai ter que fazer depois Eu sei que com a minha zal Eu dou conta, certo Eu tô pensando aqui, meu Em fazer, sabe com o que Apelar Vim aqui com umas rubico Com umas Assim O que faz Deixa eu a aparência aqui Já muda a minha aparênciazinha Deixar essa corzinha aqui, tá Talvez eu faça isso aqui, lá A carysme também não tá sendo eficiente, né Talvez eu venho com uma Uma Eu vou ter que buildar aqui, ó Uma núcleo, né Talvez eu venha com essa buildzinha Com essa núcleo aqui, ó Tá Acho que vai ser mais eficiente lá Mas A eficiência maior Minha tá nasal, tá Então O hard baby Rapaz Tem que ser nessa sequência aqui, tá Mais ou menos isso Bom Essa aqui Essa aqui vai ser a build, tá Da Sarin Então eu vou estar tentando ir com outro personagem Lá pra gente fazer, tá gente Você viu que eu sofri um pouquinho lá Beleza Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, ó E vamos ver como ficou aqui na missão, né Depois a gente liberou todo o planeta aqui, ó Vamos ver o que a gente tem aqui, ó Ó Agora ele já liberou lá, ó Extermine... Oh não, peraí Aqui vai ser o que? Ah tá Tem lá, ó Tá vendo, ó Extermine o percurso de aço Vamos fazer Não, essa aqui Vou deixar pra amanhã Eu vou testar primeiro Aí eu trago pra vocês Sem ser com a Sarin Com outro personagem aqui, tá O Sinara O Sinara tá vindo aí Beleza Deixa o like no joinha E Segue o fluxo Valeu, pessoal Vamos pra todo mundo aí Se viu que deu pra fazer com aquela build Mas fica um pouco mais forte Pra gente não ter dor de cabeça Porque aqui o bicho tá pegando, viu Nesse modo rádio aqui É... Mas a gente é babyframe A gente segue frente Falou, pessoal Um abraço pra todo mundo aí Valeu Tchau